Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente, estou aqui no interior na casa da minha mãe vim passar a festa de natal aqui e hoje nós vamos preparar uma coisa muito especial nós vamos fazer uma pizza, uma rodada de pizza, um rodízio e nós vamos assar essa pizza aqui na churrasqueira é isso mesmo, então nós vamos ensinar passo a passo como fazer essa pizza na churrasqueira para você fazer aí para sua família, para os seus amigos, chamar o pessoal aí para sua casa e fazer um rodízio maravilhoso de pizza, tá bom? Então já já nós já vamos para a massa e vamos falar quais são os sabores que nós vamos fazer hoje, hein? Então fica aí para você essa receita fazer com a sua família e até daqui a pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Ela, presunto, que nós vamos fazer uma portuguesa, calabresa, escarola com bacon. Aqui esse molho, pessoal, foi simples, tá? A gente pegou esses molhos mesmo de sachê, né? Eu vou falar a marca porque é o que eu mais gosto, é o fujini. E a gente misturou quatro tomates batidos no liquidificador. Então a gente só misturou aqui. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente prepara a churrasqueira pra poder fazer a pizza. Nós vamos fazer também com borda de catupiry. Nosso fogo aqui já está aceso. Nossa churrasqueira. Já tá pegando a lenha. Só um toque aqui, ó. Pra pizza ficar perfeita mesmo de lenha, precisa abafar, colocar uma placa, uma chapa de alumínio no teto da churrasqueira pra poder abafar aqui e fazer a fumaça circular dentro da churrasqueira. Ó o teto aqui de alumínio. E a fumaça fica circulando só nesse quadrado. Aqui nós colocamos a grelha, como se fosse fazer o churrasco mesmo. E em cima já tá aquela chapa de alumínio que eu falei. Aí vai ficar só esse quadrado circulando a fumaça pra dar aquele aspecto de pizza lenha mesmo. A nossa pedra sabão, que é a pedra pra pizza. Aqui nós estamos utilizando lenha e carvão, né? Isso. O carvão pra dar o calor, né? E aí fica fácil de acender a lenha. E agora a gente tem que concentralizar aqui, ó. Nos cantinhos, a lenha, o fogo, pra poder... Então concentrar nos cantos, né? É, senão se ficar muito no meio vai queimar. Aí queima, entendi. Então a gente espalha nas laterais a lenha. Sim. Que é pro fogo se concentrar nas laterais. Não só no meio, pra não queimar a pizza. Tá bem bonito esse forno, hein, pessoal? Olha isso. Pessoal, nós vamos começar a fazer as nossas pizzas. Estamos aqui com uma pizzaiola. A Ana Cris, a minha irmã, ela é pizzaiola de verdade, tá, gente? Ela tinha uma pizzaria. Então ela vai abrir pra nós, porque eu sou péssima pra abrir pizza. Mas ela vai abrir aqui pra gente. Nós vamos fazer agora uma pizza de calabresa. Qual o segredo, Ana, pra abrir uma pizza redonda? Pra você abrir redondinha perfeitamente, isso vai tempo pra você treinar. A gente abre ela no sentido só. Pode jogar farinha. Sempre enfariando, pra não grudar no rolo. O mais ideal seria aquele rolo de prole copileno. Mas como nós não temos, vamos abrir com esse mesmo. Então é, pessoal, que também dá certo. Aí a gente vai fazer agora no sentido contrário. Olha que lindo. Sempre tentando fazer ela ficar redonda, tá vendo? A gente vai acertando as beiradas dela, ó. A gente vai fazendo assim, tá vendo, ó? Não deixando bordas. A gente vai abrindo. Se você ver que a massa já abriu bem, que ela grudou na mesa, a gente joga mais farinha. Dá uma passadinha, Ana, agora. Vamos virar a massa, pessoal. Tá vendo? Ela não está redondinha ainda. De estender assim, ó. Aí você vai vendo. Você vai acertando, ó. Ó. Vamos acertando ela assim, ó. Tá vendo, ó? Vamos abrir um pouquinho maior, que a gente vai colocar a borda. Agora a gente pega a pá. Aí agora a gente vai colocar na pá de madeira, é isso? Isso. E quem não tiver essa pá, faz o quê? Então, na realidade, para você colocar no forno, você pode abrir também na assadeira. Ah, entendi, entendi. Você vai abrir um pouquinho a assadeira e você vai abrir ela na assadeira. Dá certo também. Dá certo também. Aí você vai pegar mais ou menos o tamanho da assadeira e deixar uma borda para a gente poder dobrar. Para fora, né? Entendi. A gente joga a farinha aqui na tábua. A gente joga a massa sobre a pá. Tá linda essa massa, hein? A gente tenta segurar um pouquinho aqui. Eu abri demais até, tá, pessoal? Agora nós vamos dobrar. Nós vamos apertar fora da borda, onde está a massa, ó. Ajeitando ela no contorno da pá. Como nós estamos fazendo a lenha, nós não precisamos pré-assar a massa, hein, galera? Vamos rechear a nossa pizza. Aqui nós estamos com a mussarela. Essa aí vai ser de que, Liliane? De calabresa com queijo. Então seria uma toscana, no caso? Isso. Eita, delícia. Vamos lá. Agora vamos com a calabresa. Cortamos a calabresa normal em rodelas, galera. Bem fininha. Bem fininha. Aí aqui é só espalhar, não tem segredo. Vai colocando a calabresa, as rodelinhas. Então agora eu acho que é a hora mais difícil, colocar a pizza dentro da churrasqueira, de uma forma com que ela não caia. Vamos lá. Detalhe, a farinha que nós passamos na pá, ó, vejam que ela desliza a pizza, ó. Ela desliza, tá vendo? Entendi. Se não colocar a farinha, ela vai grudar. Vamos lá. Aqui é o seguinte, deixa eu inclinar um pouco a pá e vai soltar. De acordo com que ela não saia da pedra. Nossa, habilidade é tudo. Que delícia, hein, gente? Aqui nós temos essa pá, né? Essa é de alumínio, essa pá aqui, gente? É. Essa pá é uma pá de ferro. Uma pá de ferro. Se você não tiver, você pode virar na forma mesmo, na pedra. Mas daqui a pouquinho a gente vai virar essa pizza. Pessoal, quem quiser se arriscar aí e dar um de pizzaiolo, a Ana vai ensinar como é que vira a pizza aqui. Aqui a gente vai dar um melhor ângulo pra ela não encostar na pá, não rasgar. E a gente vai pressionar a pá pra baixo. Vai virando devagar, né? Isso, pomba ela. Esse aqui é pra quem já é craque, hein, pessoal? Mas quem quiser se arriscar aí, pode tentar. Olha que linda que ficou a nossa pizza toscana, gente. O corte é simples. A gente vai fazer ao meio. Aqui eu estou separando a cebola. Vamos virá-la, cortar em cruz. Agora nós vamos dividir as fatias. Colocar as azeitonas. Aqui nós já compramos a fatiadinha, que é mais prática, tá? Mas pode ser a caroço, a preta, a chileninha, da preferência de vocês. Então vamos finalizar com azeite. Agora chegou a melhor hora da noite, que é provar essa delícia. O pessoal já está preparado ali, já está todo mundo no esquema. Todo mundo de gato e faca pra comer. Todo mundo vai comer a pizza. Gente, pessoal, aqui nós tiramos um pouco a pedra, porque ela precisa estar quente, mas não pode estar muito quente. Porque senão ela queima a pizza, tá? O fundo da pizza. Então sempre entre uma pizza e outra, quando for montar outra pizza, tira a pedra, que é pra ela dar uma esfriada. Então agora nós vamos fazer de escarola. É escarola com bacon, né? Isso. Essa escarola, pessoal, a gente lavou. Cortou em pedaços mais ou menos grandes, em tiras, tá? Essa escarola crua. Aí nós refogamos ela. Eu refoguei, eu fritei o bacon antes. Com o próprio óleo do bacon, a gente fritou três dentinhos de alho, ou dois a gosto, né? Quanto vocês gostarem. E a gente refogou a escarola. Aí a gente vai espalhar ela na pizza. Então a escarola, chicória, tem lugar que é chicória, tem lugar que é escarola. Aqui no interior o povo fala bastante chicória. A gente espalha. Não precisa, não tem problema se ficar buraco, tá, pessoal? Porque ainda vai uma cobertura de mussarela. Ah, então é escarola, mussarela e bacon, é isso? Isso, isso mesmo. Gente, essa aqui é maravilhosa, muito gostosa. Vocês precisam fazer aí pra provar. Quem não provou ainda, né? Essa é uma das pizzas que mais saem nas pizzarias. Tirando a calabresa, a mussarela. Essa sai bastante também. Aqui nós temos um pé de escarola, tá, pessoal? Então, cada pé de escarola dá uma pizza grande. Porque ela reduz bastante, né? Entendi. Aqui nós viemos com a cobertura de mussarela. E não precisa ser muito também, tá? É mais pra cobrir mesmo a pizza. Aí a gente espalha. E o queijo, ele tem que ser, é melhor ser raladinho assim, né, Ana? Assim, o queijo pra pizza, ainda mais o forno a lenha. A melhor opção mesmo é ele ralado. Além dele render muito mais, ele fica mais fácil pra derreter, né? Aqui já está bom, pessoal. Porque ela vai derreter e vai cobrir o restante da pizza, tá? Agora a gente vem com o bacon já fritinho, como eu mostrei pra vocês. E só espalha um pouquinho. Esse bacon não pode ser muito frito também, porque como ele ainda vai ao forno, ele vai ficar muito duro. Bora pro forno. Pra pegar o fogo mais rápido na lenha, coloquei como se fosse uma carne normal, né, com carvão. Aí depois a gente coloca a lenha em cima da brasa, acende muito mais rápido, ó. E ajuda a manter o calor, né, Lili? Olha aqui, ó. Então aí a gente só manipula pros lados, ó. Aí vamos pôr de volta a pedra pra pôr a pizza. A pedra já está um pouco mais fria, né? Ela não está tão quente, é importante. Ó. Agora nós vamos colocar a nossa discarola. Daquela mesma forma, pessoal, a gente inclina um pouquinho a nossa pá pra dar caída. E dá uma salvatinha. Levemente pra ela. Que lindo! Olha isso, churrasqueira, uma coisa simples. E a gente está fazendo um forno de pizza lenha, hein? Pizza lenha? É que ela fica rapidinho pra fazer, pra assar. Sim, ela é bem mais rápida, né, Cainho? Sim. É isso aí, pessoal. Cinco minutinhos e a nossa pizza já está pronta. Olha que maravilha. Olha a bordinha dela como está ficando dourada. Olha essa borda douradinha, gente. Que coisa mais linda. Passando embaixo, ó. Então está saindo mais uma pizza aqui, pessoal. Que é a discarola com queijo e bacon. Eita delícia! Olha isso. Queijinho borbulhando. E vamos comer, galera. Então saiu a nossa última pizza de atum. Pessoal que já comeu bastante. Estamos bucho cheio aqui, ó. A gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo eu gravei mais por distração. Nós estamos fazendo pra casa mesmo essas pizzas. Olha que maravilha. Estamos aqui passando esses dias no interior. E quisemos fazer um vídeo diferente aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tentem fazer em casa. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like aí. Compartilhar esse vídeo. E dar uma força aí pro nosso canal crescer. Muito obrigada, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boas festas. Boas festas. Isso mesmo. Tchau, tchau.